Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. A pergunta que todo mundo se faz nesse momento é o que será da economia brasileira depois dessa pandemia? E realmente é uma pergunta bastante pertinente para os dias atuais, a preocupação de todos é muito grande, tanto de empresários quanto de trabalhadores. Hoje mesmo eu ouvi uma entrevista demorada do empresário Valdeci Cavalcante numa emissora de rádio aqui do Estado do Piauí, a Verdes Campos FM, e nessa entrevista ele falou das suas preocupações com o isolamento social, ele defende inclusive a reabertura gradativa das atividades comerciais, porque é preciso garantir a sobrevivência do empresariado, é preciso garantir a sobrevivência dos empregos, do jeito que está, segundo ele, não pode continuar. Mas por outro lado, nós temos as organizações de saúde, principalmente a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomendando a permanência das pessoas em casa. As pessoas devem permanecer em casa por conta do problema da pandemia. Evidentemente que a sociedade precisa encontrar um jeito de combater essa doença, uma vacina, precisa encontrar respaldo na própria autoimunidade, que é construída a partir dos anticorpos, enfim. Mas enquanto isso não aparece, enquanto isso não acontece, o mais importante é realmente obedecermos as recomendações da medicina. Muito embora, hoje fica até complicado da gente saber, porque é tanto médico falando para cá, médico falando para lá, é tanta gente que sabe de tanta coisa que termina confundindo a cabeça da gente. Até médico diz que deve-se permanecer em casa, outro diz que não, que realmente a história poderá ser melhor construída se as pessoas enfrentarem o vírus na rua e adquirirem os anticorpos ali. O problema é o grande número de vítimas, o Brasil já tem mais de 12 mil vítimas ao longo desse período de 3, 4 meses de propagação do vírus e também a falta de estrutura na rede pública de saúde. É diferente daquilo que se vê aqui no estado do Piauí, onde o governo do estado não constrói o hospital de campanha, ao mesmo tempo em que ele aluga espaços na iniciativa privada, ou seja, com valores acima daqueles que são, objetivamente falando, pagos no mercado. Mas o que vem depois dessa pandemia? São poucos os que se atrevem a oferecer sugestões, são poucos os que se atrevem a realmente tratar sobre esse assunto com a seriedade que ele merece. Eu vi numa edição recente de uma revista de publicação semanal uma matéria com um empresário. Esse empresário é uma pessoa hoje muito ligada ao presidente da República, Chayman-se Mayer Negri. Ele é o proprietário de uma construtora, e essa construtora é uma das mais importantes do país atualmente. O que ele defende é a legalização dos cassinos. Os cassinos, a jogatina, a liberação da jogatina. Esse empresário imagina que seriam cerca de 20 bilhões de reais circulando na economia por ano com a reabertura dos cassinos e cerca de 1 milhão e 300 mil empregos diretos e indiretos a serem criados com o ressurgimento dessa atividade que foi banida em 1947 aqui no Brasil através de um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Bom, existe um lobby de deputados e senadores que defende essa reabertura, mas também existe uma ação enérgica de evangélicos que compõem a chamada bancada evangélica no Congresso Nacional que é totalmente contrária. Então se de um lado empresários, deputados e senadores pressionam o presidente da República e a própria presidência das duas casas legislativas do Congresso e da Câmara para que dê início a um procedimento que possa revitalizar essa atividade no Brasil, de outro lado nós temos os evangélicos que defendem o contrário. Mas é importante refletir sobre o que fez o então presidente Eurico Gaspar Dutra acabar, extinguir com o jogo no Brasil. Foi exatamente a criminalidade que existe no entorno da situação de jogo. São traficantes de drogas, são elementos que estimulam a prostituição, a venda propriamente dita de pessoas, o comércio de mulheres. Isso é uma coisa assim drástica e que acontecia em larga escala no Brasil de acordo com a crônica da própria época e de acordo com o decreto do então presidente Dutra. Nenhum presidente de lá para cá sequer teve qualquer tipo de pressão. Embora o jogo a gente saiba, ele existe aí, tem o jogo do PIS, tem os próprios cassinos clandestinos, é o que mais tem hoje no Brasil, são cassinos clandestinos, eu lembro que em 1989 era promotor de autos o doutor Luiz Francisco Ribeiro e o doutor Luiz Carlos Guimarães Barbosa era o juiz, houve uma denúncia do Ministério Público Estadual sobre a existência de cassinos e houve uma grande prisão, uma grande apreensão de equipamentos e prisão de muitas pessoas e que isso infelizmente tem acontecido de lá para cá em muitos lugares, no interior do estado do Piauí, no Maranhão, no próprio Rio de Janeiro, onde o jogo do bicho ainda tem uma prevalência. Mas são os cassinos clandestinos que movimentam centenas de milhares de reais todos os anos e o que esses empresários querem é legalizar essa atividade, agora legalizar com tudo de ruim que ela possa trazer. Então essa seria uma das alternativas oferecidas para o pós-pandemia, quer dizer, revitalizar os cassinos. Quem defende isso aqui no Brasil, além do Maier Negri, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP e hoje integra a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, o senador Elmano Ferri foi o relator desse projeto, que é um dos projetos que pretende a revitalização dos jogos do senador Ciro. O senador Elmano Ferri foi o relator e deu o seu posicionamento favorável à reabertura, alegando exatamente que iria surgir uma grande oportunidade para o Brasil, isso bem antes de começar essa pandemia, isso há dois, três anos passados. E realmente é uma situação interessante porque antes mesmo do projeto ser aprovado, antes mesmo de qualquer possibilidade de sanção ou veto por parte do presidente da república, eles já começaram a construir as estruturas para operacionalizar esses cassinos. Em várias cidades do interior, resortes para empresários, resortes de alto luxo, pistas de poljo que ainda não receberam aval para contarem com voos regulares, mas que tão logo surgisse a legalização do jogo, essas pistas seriam imediatamente colocadas em prática. Hoje elas existem como pistas clandestinas. Algumas delas são utilizadas inclusive para atividades ilícitas, já houve a apreensão de drogas nessas pistas clandestinas por parte da polícia civil do estado do Piauí, por parte de policiais federais, vários estados brasileiros, mas a situação é essa, quer dizer, nós temos poucas alternativas para o pós-pandemia e a que se nos apresenta nesse momento é uma que nos traz uma reflexão muito grave, porque com os cassinos, com a liberação do jogo, vem também as apostas, vem também o comércio do sexo e de mulheres e desagregação familiar, enfim. O crime, de uma maneira geral, vem para operacionalizar no entorno dos cassinos e essa não é, sem dúvida, uma alternativa salutar. Mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso. Você que assistiu o nosso vídeo até o final, deixa aí o seu comentário, diz aí o que é que você pensa desse assunto que é polêmico, reabrir os cassinos, é uma possibilidade plausível? O que é que o Brasil tem a ganhar com isso? Criar cerca de um milhão e trezentos, ninguém sabe nem se será mesmo isso, um milhão e trezentos mil empregos, mas a criação desses supostos um milhão e trezentos mil empregos vale o preço da criminalidade que existiu no Brasil à época dos cassinos, à época em que o jogo era permitido, e a própria jogatina clandestina. Tem gente que diz que a Caixa Econômica é um jogo oficial e tal, não existe jogo como no cassino onde você reúne as pessoas, é uma aposta, na verdade não é um jogo, é uma aposta, é diferente. Então é importante também destacar isso, tá bom? Deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu!